Decreto Lei nº 3.199, de 1941. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Não é permitida a mulher a prática do futebol de campo, futebol de salão ou futebol de praia. Não dá pra acreditar que essa lei existiu até 1979, mas dá pra ver que o futebol feminino evoluiu. Copa do Mundo Feminina da FIFA na Globo. A sua emoção vai jogar junto com a seleção. Futebol na Globo. Aqui é emoção.